O Estado recebe R$ 766,00, é menos que o salário mínimo. Nós não temos insalubridade. Quem tem insalubridade aí? Ninguém! Vocês trabalham com Covid ou não? Não! Alguém recebe R$ 1,00 a mais por trabalhar com Covid? Nós estamos expostos com Covid ou não estamos? Nós adoecemos com Covid ou não adoecemos? Nossos colegas morreram com Covid e não morreram. Então nós necessitamos, nós exigimos, para o horário digno, é esse piso salarial para que possamos trabalhar com qualidade, com dignidade. Trinta horas já! Piso salarial já! E lembramos que representante do Senado em Pernambuco, que é Fernando Bezerra Coelho, que até hoje nunca se manifestou. Ou seja, o nosso representante do Senado em Pernambuco nunca, em nenhum momento, declarou apoio à nossa categoria. Então, Fernando Bezerra Coelho, Rodrigo Pacheco, nós estamos de olho. E nós não vamos desistir! E nós 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 vamos desistir! A CIDADE NO BRASIL